Música 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 Viver, viver e não fingir Escondendo olhar, perdido ao mar, que perdi Jogos de azar, qual o lugar O nosso porão, o nosso lugar O nosso porão, o nosso porão Fugir, meu bem, pra ser feliz Só no polo sul, não vou mudar do meu país Nem me sentir assim, a salsinha Cante uma canção, sentimental Vem começar Fugir, meu bem, pra ser feliz Vem começar Vem começar Fugir, meu bem, pra ser feliz Vem começar Vem começar Vem começar Fugir, meu bem, pra ser feliz Vem começar Vem começar Não me mora mais, que não sei que o brilho está no fim, nem que saber que você será o meu fim. Eu vou ao seu coração, mais ao seu coração. No alto coração, mais ao seu coração. Não me mora mais, que não me mora mais. Não me mora mais. Não me mora mais, que não me mora mais. Não me mora mais, que não me mora mais.